Deus olha do céu e escolhe um homem e o visita e diz Abraão sai da tua terra do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei porque de ti farei uma grande nação da tua família todas as famílias da terra serão abençoadas é interessante notar que a característica em comum dos homens na blíbia que tinha uma missão de trazer o reino dos céus de volta para a terra é que todos eles ouviam a Deus isso mesmo eles ouviu a Deus e você também faz parte desse plano você faz parte daqueles que vão se fazer cumprir a oração de Jesus que vem o teu reino que seja feita a tua vontade na cidade onde eu estou no lugar onde eu estou assim como ela é feita no céu eu e você fazemos parte desse plano você é o Abraão de Deus para esta geração e tudo que você precisa hoje para continuar nesta missão é ouvir a voz de Deus e só conseguiremos ouvir a voz de Deus quando tivermos uma total intimidade com ele então tenha essa intimidade ouça a sua voz e cumpra a sua missão traga o reino de Deus de volta para a terra anuncie as boas novas em nome de Jesus e aí 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 Amém. 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 Amém.